Continuando os comentários da prova do CNPq Assistente, CESP 2011, nós vamos agora para um grupo de questões relativas à intranet e internet. A primeira questão desse grupo é a questão 31. Caso se baixe um arquivo da internet, faz-se necessário colocá-lo na pasta temp. Falso, eu posso salvar o arquivo em qualquer pasta. A fim de que o sistema operacional realize varredura nesse arquivo, pesquisando possível existência de vírus. Não é necessário colocar na pasta temp. Então, falsa alternativa. Qualquer antivírus bom no mercado hoje em dia costuma fazer a varredura automaticamente quando o download é concluído, independente da pasta onde o arquivo é armazenado. Portanto, falsa a nossa questão 31.